Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Curso, professora de atualidades aqui do Fox Concursos e o tema da nossa aula de hoje é sobre a privatização do SUS. Se você não sabe sobre o tema ou se você também não sabe que o SUS já vem sendo privatizado desde a década de 90, fica com a gente até o final dessa aula para você entender tanto o decreto de agora como está acontecendo a evolução de privatização do SUS, ou seja, o que já há de privado no SUS e também quais as ações que reforçam essa tendência. Mas antes de continuar a nossa aula, não se esqueça de nos seguir no Instagram, também se inscrever na nossa página do YouTube para assistir essa aula e muitas outras aulas, aulas de atualidade, de raciocínio lógico, de direito, enfim, muitas aulas que o Focus oferece gratuitamente pelo YouTube. Nós também temos a nossa página no Facebook. Muitas das nossas aulas são transformadas em podcasts e vão para o Spotify. Então é só procurar lá quando você vai lá fazer o seu Cooper, ir para a academia, lavar a louça, varrer o chão, enfim, você pode ouvir uma das nossas aulas aqui do Fox Concursos. E além disso, também você pode nos seguir no Twitter e também no LinkedIn. Nós estamos em todas as redes sociais. Beleza? Bom, então vamos lá, porque o assunto é polêmico. Privatização do SUS. A gente adora falar sobre assuntos polêmicos aqui, né? Bom, mas os nossos assuntos polêmicos, eles são voltados não para discutir se é certo ou se é errado, não, tá? Os nossos assuntos polêmicos são uma forma de debater as atualidades e como essas atualidades podem aparecer na sua prova de concurso ou no seu vestibular, seja em questões objetivas de atualidades e conhecimentos gerais ou também na sua redação, tá bom? Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre a polêmica da semana, porque teve uma reação bem negativa nas redes sociais do decreto que foi publicado, né, na terça-feira do dia 27 de outubro de 2020, que previa a realização de estudos sobre possíveis parcerias da iniciativa privada para construir, modernizar e operar as unidades básicas de saúde pelo país, que fez, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro revogar esse decreto no dia seguinte. Bom, a galera mais velha não chama de unidade básica de saúde, não, tá? Chama de postinho ou posto de saúde, que eu sei, tá? Mas os mais novos aí, as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, elas que estavam na mira do decreto aqui 10.530 do dia 26 de outubro de 2020, como eu acabei de falar, que dispõe sobre a qualificação da política de fomento ao setor de atenção primária à saúde no âmbito de programa de parcerias de investimentos da presidência da República para fins de elaboração de estudos de alternativas com parcerias com a iniciativa privada, tá? E, como eu disse, no dia seguinte, no dia 27, né? Na verdade, mas foi publicado aqui na Folha no dia 28, anuncia, né, então, que o Bolsonaro revogou o decreto que explora a concessão das UBSs. O presidente anuncia recuo e diz que o objetivo era possibilitar a conclusão de obras inacabadas, beleza? Bom, então, essa foi a notícia. Mas, como eu já disse, o nosso objetivo aqui é pensar em como tudo isso se transforma em questões para você gabaritar atualidades. Então, vamos lá. Como que aconteceu o rolê da semana, né? Porque esse decreto foi encarado como uma tentativa do governo federal de privatizar a atenção primária da saúde com uma eventual cobrança dos serviços, que hoje são gratuitos, tá? Então, você que é usuário do SUS, você sabe que você, pode ser tecnicamente, né, a menos que alguém esteja te passando a perna, mas não pode ser cobrado nada dos serviços prestados pelo SUS. E essa medida, ela acabou gerando uma campanha espontânea na internet em defesa do SUS. SUS, para quem não sabe, significa Sistema Único de Saúde. Tanto é que a Folha de São Paulo até publicou aqui que eles têm uma página que fala sobre as principais hashtags, né, que movimentaram as redes sociais durante o dia, e a hashtag foi Defenda o SUS, que foi a mensagem nas redes após o decreto do Bolsonaro, tá? Então, aí, para você saber que isso movimentou a sociedade e também você sabe que a população aí parece que defende o SUS. Tanto é que 98,5% das mensagens sobre o decreto no Twitter foram desfavoráveis ao governo, segundo o levantamento da consultoria Arquimedes, com 150 mil postagens, tá vendo aqui, ó? Tanto é que o jornal O Globo publicou no dia, aqui falando sobre os recuos, né, ele fala que o governo Bolsonaro, recuos coincide com a rejeição a temas nas redes sociais. Então, o que aconteceu com o SUS, agora, com esse decreto das unidades básicas de saúde, não é uma... não foi a primeira vez que acontece um recuo do presidente quando as redes sociais, quando a população, né, se movimenta por meio das hashtags. Ou seja, presta atenção, porque isso pode ser um exemplo a ser colocado na sua redação, não falando mal do Bolsonaro, ou bem do Bolsonaro, mas falando que os governos, porque não é só ele que faz isso, que os governos hoje, né, se baseiam muitas... baseiam muitas das suas ações com a aprovação da população via internet. Ou seja, é uma forma, assim, de participação, é... participação do governo, né, uma participação democrática, quando o... quando a nossa... é... a nossa... sei lá, né, vamos colocar assim, a nossa objeção por alguma medida do governo aparece nas redes sociais e isso faz com que ele volte atrás, tá? Bom, também nas redes sociais, o Jair Bolsonaro negou que houvesse uma privatização do SUS, né, em curso. E ele afirmou que o decreto visava buscar recursos para completar ali as obras inacabadas, como eu mostrei para você no começo da aula. Ele também falou isso aqui no Twitter, né, o SUS e a sua falsa privatização, temos atualmente 4 mil UBS, 168 unidades de pronto atendimento, né, que são as UPAs inacabadas, faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, aquisição de equipamentos e tudo mais. E aí ele continua aqui nesse... no Twitter falando, olha, é... a nossa... o nosso objetivo era acabar essas obras inacabadas aí que tá... que nós temos dentro desses números que ele apresentou no Twitter. Já o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, que assinou o decreto com o Bolsonaro, os dois fizeram, né, isso juntinhos, também afirmou que o texto foi mal interpretado e que falar em privatizar o sistema único de saúde seria uma insanidade. A fala do Paulo Guedes foi publicado pela Folha de São Paulo também no dia 28 de outubro de 2020, dizendo, olha, jamais esteve em análise privatizar o SUS, seria insanidade, diz Guedes. O ministro afirmou que a ideia do decreto de concessão partiu da Secretaria de PPI. Tá? Que eu já vou explicar pra você o que é a PPI, afinal de contas, tá? Bom, passado tudo reboliço ali, né, enfim, né, isso ficou o dia inteiro nos jornais, se você ficou com a televisão ligada o dia inteiro nos jornais passando sobre isso, a internet movimentou muito isso, como eu acabei de mostrar, e aí numa entrevista ao canal de televisão CNN Brasil, a secretária do especial do Programa de Parcerias e Investimentos do Ministério da Economia, que esse é o PPI, tá, Programa de Parcerias e Investimentos, a Marta Saylier, não sei se é assim que fala o sobrenome dela, tá, diz que a ideia era usar as melhores práticas de atração de investimentos privados pra prestar melhores serviços à população, tá? Se você quiser ver a entrevista dela toda, quiser ler a entrevista ao invés de assistir, né, ali, você pode entrar na página da UOL, dia 28 do 10, quando fala SUS continuaria gratuito, mesmo com privatização da UBS de secretária. Então, eventuais parcerias entre o setor privado e o público na construção e administração das UBSs, não mexeriam no caráter do SUS, o Sistema Único de Saúde, e continuaria público e gratuito a toda a população, garantia a secretária especial do PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, Marta Saylier, acho que é assim que fala, tá bom, enfim, tá? Então, assim, a participação privada, eu posso falar o nome dos outros errados, porque todo mundo fala o meu sobrenome errado, ou fala com uma entonação diferente, tá? Então, tudo bem, não tem problema, vou falar o nome dela, ela que me desculpe se eu falei errado. Bom, enfim, vamos lá, continuar, tá? Então, assim, a participação privada dos serviços públicos da saúde, como eu disse no começo da aula, não é novidade no país, e ele acontece desde a década de 90, por meio de diferentes modelos, com parcerias, com isenções de impostos, entre outras coisas, tá? Então, o processo, segundo alguns pesquisadores, vem, sim, sendo acelerado e aprofundado no governo Bolsonaro, mas, como eu disse, não é uma novidade do governo Bolsonaro, né? Não foi ele que começou. Essa participação privada, porém, ela não implica na cobrança da população pelos serviços. Muda, na verdade, o modelo de gestão, tá? De contratação de profissionais, e a maneira como o poder público gasta dinheiro na área. Eu trabalho na saúde, trabalho, inclusive, num hospital público, num hospital universitário, e a gente percebe, lá dentro mesmo do hospital, algumas parcerias público-privada, que acontecem mesmo dentro do SUS, tá bom? Bom, agora nós vamos para a próxima etapa da nossa aula, para você compreender, que agora eu já contextualizei aqui para você, e nós vamos falar sobre a iniciativa privada na saúde, como que isso está acontecendo. Você sabe, com certeza, que vários serviços no Brasil são prestados pela iniciativa privada, né? Mesmo em parcerias com o governo, a gente vai falar agora sobre o SUS. Porque a execução de serviços do SUS por pessoas físicas ou jurídicas do direito privado é prevista pela Constituição, tá? Tanto é que ela diz o seguinte, ó, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, lá no artigo 199, ó. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desses, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência em entidades filantróficas e sem fins lucrativos, tá? Então, lá na sua prova, no dia da sua prova, tome muito cuidado com isso, porque pode ser uma pegadinha gigante para você, né? Ah, né, o governo falou, né, da privatização e tal, e isso não está na Constituição. Não, está na Constituição esse modelo de parcerias. Eu vou te explicar como que acontecem esses modelos de parcerias, tá? E a partir de agora, então fica aí. E dá like também na aula já, dá like na aula que a gente gosta, tá? Bom, no final da década de 90, foram criadas as OS, tá? Que são as organizações sociais, instituições privadas, tá? Que são geridas, portanto, por normas do direito privado e sem fins lucrativos, como a gente vê aqui na página do CONAS, o Conselho Nacional da Secretaria de Saúde, ele fala sobre a organização social. A organização social é o título concedido pelo poder público a uma associação ou fundação privada, regida pelo Código Civil e instituída por particulares para celebração e relação de parcerias e fomento para a realização da atividade de interesse público a longo prazo, tá? Então, essa forma de colaboração com entidades civis sem fins lucrativos foi primeiramente regulada aqui, ó, pela Lei nº 9.637, de 1998. Então, a finalidade de qualificação é viabilizar a ação cooperada entre poder público, entidade civil do poder público, execução de atividades e serviços dirigidos ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, tá? E aí, se você quiser saber mais sobre isso, você pode continuar ali, você pode entrar na página do CONAS e ler tudo isso que eu, né, a continuação dessa página que tem muita informação. Bom, os governos estaduais e municipais ficaram com, a partir dessa parceria, tá? Eles ficaram liberados para realizar parcerias com essas organizações para a gestão de serviços públicos de saúde. Essas entidades receberam equipamentos e recursos públicos e também ganham autonomia para administrar as unidades. Então, as organizações podem, por exemplo, contratar funcionários sem concurso público e também cobrar, comprar, perdão, sem licitações. Então, essa é uma possibilidade dessas parcerias. Também, tá? Desde os anos 1990, a legislação permite que os hospitais filantrópicos que são habilitados aí como hospitais de excelência, que eles fiquem isentos de pagamentos de impostos e também contribuições sociais se aplicarem esses recursos dentro de projetos do SUS. Então, é um modelo, um novo modelo, um outro modelo de gestão do SUS que é possibilitado pela Constituição. Uma outra forma de gestão privada na saúde são as PPPs, que é a parceria público-privada. Também você pode ver aqui na... Opa, que eu não baixei aqui. As PPPs, deixa eu ver só um pouquinho aqui. Ah, sim, ó. As PPPs, né? Parceria de público-privado. Então, olha só. Indica aqui, né? Que surgiram na Inglaterra a década de 90, a realização de obras de gestão de serviços públicos. Então, aqui ele fala de 2004, quando iniciou, então, essa parceria público-privado por meio da Lei 10.079, que estabeleceu as normas gerais para viabilizar a licitação e contratação de PPP no âmbito da administração pública que permitiu um tipo próprio de relacionamento em parceiro privado que assume o compromisso de disponibilizar a administração. Enfim, isso também está no Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Então, está tudo ali. Então, a partir dessa... A partir dos anos 90, né? Essa legislação permite aí que os hospitais e que tenha contribuições sociais, como eu estava falando, tá? E ela foi instituída... As PPPs foram instituídas em 2004 e foram voltadas para o investimento de alto custo. Então, a primeira PPP na área teve início na Bahia em 2010 para a gestão do Hospital Subúrbio, o Hospital do Subúrbio em Salvador. Então, a concessionária ficou responsável pela gestão administrativa e pelo atendimento médico local. Então, você entra ali na página do próprio governo do Estado da Bahia, né? E mostra que o Hospital do Subúrbio é a primeira experiência parceria público-privada na área da saúde pública na Bahia foi o Hospital Subúrbio em Salvador, desenvolvida pela CESAB e avaliada como um dos 10 mais inovadores projetos de saúde do mundo, tá? Foi inaugurada aí em 2010. Em 2010, foi inaugurado o Hospital do Subúrbio. E ao defender, por exemplo, o decreto assinado por Jair Bolsonaro, a secretária Saylor citou, inclusive, esse hospital, né, o Hospital do Subúrbio em Salvador, porque ele já foi premiado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como um exemplo bem-sucedido de parceria privada na saúde. Também você entra aqui, né, no governo da Bahia, gestão do Hospital do Subúrbio recebe prêmio da ONU, tá? Isso aqui em 2015. Com atendimento à população iniciada em setembro de 2010, o Hospital do Subúrbio em Salvador coleciona bons resultados. Após receber três prêmios internacionais pela excelência de serviços oferecidos, a unidade hospitalar, a primeira a funcionar por meio da PPP no Brasil, foi uma das contempladas na categoria de melhoria na prestação de serviços públicos do Prêmio do Serviço Público das Nações Unidas, tá? Então, você pode usar aí como exemplo, né, esse hospital. E é interessante porque a secretária lembrou ainda de 40 unidades básicas em Belo Horizonte, unidades básicas de saúde em Belo Horizonte, que também adotaram esse modelo, além do Hospital Regional de São José dos Campos, em São Paulo. Certo? Então, até aqui foi o caminho que nós tivemos as privatizações. A gente vai continuar aqui, eu vou te exemplificar, como foi que aconteceu esse caminho para as privatizações, como vem acontecendo. Acontecendo. Em um artigo publicado em setembro, tá? Nos cadernos de saúde pública da Fiocruz, na qual eu, felizmente, participo aí, né, e já estudei na Fiocruz, tem alguns cadernos desses aqui, inclusive na minha biblioteca, da Fundação Oswaldo Cruz. As pesquisadoras, Márcia Valéria Guimarães Cardoso, Morossini, Angélica Ferreira Fonseca e Tatiana Vargas de Faria Batista, apontaram três iniciativas, tá, do governo Bolsonaro, que foram tomadas em 2019, no sentido de acelerar essa participação da iniciativa privada na atenção básica, tá? O artigo tá aqui, os cadernos de saúde pública, publicado pela Fiocruz, aqui estão as autoras, né, como eu disse, publicada aí em setembro de 2020, então é uma publicação fresquinha que você pode aí acompanhar, ler sobre isso. Mas eu vou fazer um pequeno resumo pra você do que as autoras dizem, tá? Então, pras autoras, as três medidas que eu vou te mostrar agora estabelecem uma reconfiguração do SUS, dando subsídio para a sua privatização, tá? Segundo elas, né, as autoras, elas diferenciam de iniciativas anteriores por deixarem de atingir apenas a gestão do trabalho e migrarem pra área de assistência, tá? Então, assim, conhecida como a porta de entrada do SUS, a atenção básica também chama a atenção, também chamada de atenção primária à saúde, né, que é a primeira, é aquela coisa mais básica, né, são as vacinas, as primeiras consultas com o clínico geral, enfim, acontecem todas na unidade básica de saúde, já ia falar no postinho de novo, tá? Então, ela é a atenção primária à saúde, que é um atendimento inicial, portanto, e acaba funcionando como um filtro que organiza aí o fluxo dos serviços da rede pública de saúde. E quais foram essas três iniciativas do Bolsonaro citadas no estudo pelas autoras, tá? É o programa Previne Brasil, a Agência de Desenvolvimento de Atenção Primária à Saúde e a Carteira de Serviços. Que são eles? O primeiro programa, né, que é o programa Previne Brasil, que institui o repasse de recursos federais aos serviços de saúde, considerando o número de pessoas atendidas e o desempenho obtido, tá? E já não é mais, portanto, por base populacional. Já acontecia, tá? Então, segundo as autoras, isso implica em menos recursos transferidos para a execução dos serviços e foca no indivíduo e não mais numa perspectiva comunitária e na atenção territorializada que marcava aí a atenção primária. Era bem a característica dela, tá? A mudança de alocação dos recursos enfraquece os princípios do SUS. Infelizmente, hoje, eu não consigo passar para você aqui na nossa aula todos os princípios do SUS, enfim, mas para o aluno do Fox Concursos, dentro da plataforma nós temos uma aula sobre isso. Então, é bem interessante que você vá até lá e estude sobre os princípios do SUS e como o SUS funciona, tá? Mas, voltando aqui, então, essa mudança de transferência aí dos recursos acaba enfraquecendo esses princípios e abrindo espaço para os agentes privados para que eles possam participar dos serviços. A outra ação do governo Bolsonaro, que é a Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária Saúde, é um serviço social autônomo que permite que entidades privadas assumam a gestão da atenção básica. Ela foi criada como uma pessoa jurídica, tá? De direito privado, sem fins lucrativos, para executar o programa Médicos pelo Brasil, que substituiu o Mais Médicos, e com ela criou-se a oportunidade de estabelecimento de contratos, acordos, convênios, com entidades nacionais e internacionais, públicas e privadas, e isso daria ao setor privado, segundo as autoras, o acesso e gestão à fonte estável e volumosa de financiamento. E, por fim, o terceiro programa instituído pelo Bolsonaro em 2019 foi a Carteira de Serviços. Essa iniciativa apresenta como um documento de referência aos gestores, como uma lista de serviços a serem prestados. Então, ela propõe reorganizar o processo de trabalho com novos formatos de equipe centrados em médicos e enfermeiros, e o papel dos agentes comunitários da saúde, por exemplo, é apagado da proposta, o que pode enfraquecer, inclusive, esse enfoque comunitário, como eu já disse anteriormente, que é uma base, que é o que a gente pensa sempre na unidade básica de saúde, a comunidade é pensada muito mais do que o próprio indivíduo. A lista de serviços, segundo essas autoras, também contribui para precificá-lo de um dispositivo necessário para a contratação de entes privados. A Angélica Fonseca, que é professora e pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Vianâncio, também da Fiocruz, e uma das autoras do estudo, disse que cada um desses três elementos cria as melhores condições para que as práticas de saúde possam ser tomadas como objeto de negociação e de lucro. Na visão da autora, são ações que já estão no caminho para a privatização dos serviços da saúde. Segundo ela, o tema privatização sempre rondou o SUS, devido à competição do setor privado por fundos públicos. A presidente Dilma Rousseff e também os governos do PT, na opinião da autora, tinham um compromisso com a expansão do sistema de saúde com bases públicas, mas eles acabaram deixando as portas abertas à privatização da saúde ao adotarem uma linha de conciliação de interesses segundo a autora. A Angélica Fonseca continua, inclusive, ela disse assim, isso abre portas para formas de remuneração, de contratação mais compatíveis com o que o setor privado pratica. A privatização leva a uma mudança na forma de conceber, organizar e propor ações de saúde, visse aqui a Angélica Fonseca. Bom, segundo a autora, como os governos Temer e Bolsonaro foram deixadas de lado as concepções de fortalecimento da participação popular, da saúde enquanto um processo social e do SUS enquanto indutor da redução das desigualdades sociais. Sim, o SUS tem essa função, redução, a função de reduzir as desigualdades sociais. E segundo a autora, esses conceitos foram substituídos por uma ideia de assistência, como ela diz, clínica, assistência onde a clínica é restrita a procedimentos médicos e não a uma eventual prevenção, por exemplo. E segundo ela, aí que ela diz que é isso que abre as formas de remuneração, de contratação dos serviços do SUS e tudo mais. Então veja, a gente já falou aqui da mudança do governo Lula e Dilma, e agora nós falamos do Temer e do Bolsonaro, perdão, do Temer e do Bolsonaro, mas agora eu quero falar somente do Bolsonaro. As mudanças feitas pelo governo Bolsonaro teriam como objetivo a sua concepção, no caso, criar segurança jurídica para as propostas de redução da participação e responsabilidade do Estado em assegurar direitos sociais nas quais, sim, se inclui a saúde. E segundo a Angélica, o decreto que colocava as unidades básicas de saúde na mira dos programas de parceria privada pode ter surpreendido brasileiros porque o país vive em um processo de valorização maior do SUS, por conta da pandemia e do novo coronavírus. Você deve ter, inclusive, acompanhado isso nos jornais, olha agora o SUS, a gente pode perceber como o SUS é importante, como é essencial, como o Brasil não viveria sem o SUS e tal. Então acabou pegando de surpresa muita gente, falou assim, meu Deus, mas como assim privatizar o SUS bem no momento em que se fala, se discute exatamente o contrário, o investimento maior do governo dentro das instituições públicas de saúde geridas aí pelo SUS. Então para quem está acompanhando tudo isso, o caminho da privatização já tinha sido dado anteriormente, mas como eu imagino porque eu trabalho dentro da área da saúde, mas eu imagino que a maioria de vocês não saibam ou não sabiam até a nossa aula que já estava rolando já há um tempão. Então assim, a temática, a temática em si dentro das provas de atualidades, elas podem discutir justamente esse caminho da privatização dentro mesmo da discussão de que, olha, o SUS pode ter uma gestão privada, existe qual é a possibilidade, o que aconteceu, o que foi exatamente esse decreto do Bolsonaro, que agora você já sabe, tá? E também sobre o perfil das instituições de saúde, até porque, independente desse decreto do Bolsonaro ou não, tá? O assunto saúde e o assunto SUS já é um tema colocado aí na minha lista dos cinco principais temas para as provas de atualidades para os próximos concursos, assim que for liberado todos os concursos aí, com certeza vai aparecer questões de atualidade sobre isso. Mas, eu sei que vocês estão aqui, muitos de vocês estão aqui também, para aprender a argumentar sobre isso, né? Então, você já tem aí vários argumentos que você pode citar, que você pode exemplificar, dados que você pode indicar, mas uma das temáticas, uma das formas que eu costumo falar para vocês aqui, tá? Dentro das redações, é sempre você estar embasado na Constituição, usar a Constituição como uma aliada, que ela te ajuda bastante ao escrever a sua redação. Então, a gente vai falar sobre a redação, a redação sobre o tema, e aí, o que você pode citar é o artigo 2º, aqui dizendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, independente do assunto, do tema específico na sua redação, se o tema for saúde, independente se for coronavírus, pandemia, privatização do SUS, movimento anti-vacina, qualquer coisa dentro de um eixo temático de saúde, você vai utilizar, então, aqui esse artigo que vai te dar as bases para a citação. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas, da sociedade e os níveis de saúde expressa a organização social e econômica do país, tendo, olha só que legal, tendo a saúde como determinantes e condicionantes entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e aos serviços essenciais. Esse é um tema que a gente também fala na nossa plataforma de atualidades do Fox Concurso, quando a gente fala sobre SUS, que ter saúde não é só assistência e saúde em si, mas é ter trabalho, é ter moradia, é ter saneamento básico, é ter essa prestação dos serviços públicos de uma forma integral, porque ter saúde não é ausência de doença, o que é ao contrário do que muitos pensam, tá? Bom, então, essas são as nossas dicas da nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido aí, todo um processo que tá rolando e também o bafafá e o estresse que gerou aí o decreto do Jair Bolsonaro na nossa, nessa semana, tá? Bom, então agora a sua função é o quê? A sua função é estudar as diretrizes dos princípios do SUS, que eu já falei lá no começo da aula, que não dá tempo da gente apresentar tudo isso em 30 minutos de aula, e também fazer uma redação do tema pra você brilhar, pra você ficar lindamente na fita dos colocados no seu concurso, certo? Então, não se esqueça também de se inscrever aqui, tá? Eu gostaria que você comentasse a aula embaixo, aqui nós temos, a gente deixa aberto pra que você possa falar sobre a aula, falar sobre o tema, porque afinal de contas o nosso canal é um canal de educação e o canal de educação exige aí um debate, então é muito legal quando vocês participam, quando vocês escrevem as suas observações sobre a temática, ainda mais uma temática como essa, super polêmica, é sempre interessante ouvir o que os nossos alunos têm a dizer, lembrando que sempre com bastante respeito, afinal de contas, como eu disse, esse é um canal de educação, então qualquer ponto de vista pode ser apresentado, desde que apresentado de um ponto de vista com argumentos, um ponto de vista embasado, sem agredir ninguém que a gente está aqui de boas, tá? Dá um like aí, compartilha essa aula, se você tem amigos que estão fazendo concursos da área da saúde, concursos públicos na área da saúde, manda pra ele que isso é um presentaço pro seu amigo, tá bom? Pode valer a aprovação dele. Um grande beijo e te espero na próxima semana. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL